Música Vamos agora a Paris, vamos conversar com Asa Matus, essa moçambicana que recentemente participou na gala de celebração do Dia Mundial de Língua Portuguesa, no dia 5 de maio, vamos conversar com Asa Matus que nos fala sobre essa participação, mas também claramente nos fala do trabalho que está a desenvolver em Paris, agora está radicada em Paris, França. E é para lá que seguimos para conversar com Asa. Asa, muito boa tarde, bem-vinda à televisão de Moçambique, é um prazer enorme conversar consigo, estava ainda aqui a folhear, a ver várias fotografias suas em Paris, os concertos que vais realizando, colaborações fascinantes, mas claro, o grande destaque vai para essa apresentação sua na gala de celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa na sede da Unesco em Paris. Começo por perguntar, Asa, como é que foi essa grande noite na gala da Unesco? Pois, como eu estava a dizer, foi uma noite especial, não é? Porque faziam parte daquele evento, quase todos os países que fazem parte da CPLT, não é? Da Lisofonia. E eu, pronto, como moçambicana, não podia deixar de trazer um pouco daquilo que existe também em Moçambique, em termos de língua, e pronto, os ritmos que a gente tem, são vários, mas o que me foi possível trazer da minha parte, esteve lá. e pronto, já a língua, uma das línguas que me falaram é Moçambique, pronto, na parte do sul, não toda ela, que é o Xangana, não é? Que é uma língua que eu cresci a falar, não é? O português, pronto, já é uma língua que eu aprendi, pronto, na rua e na escola, e depois com o passar do tempo, já todos irem para a escola, em casa. Hoje em dia já todo mundo fala português, e nós podemos comunicar em português. Mas antes não era assim, então eu não podia deixar de trazer isto para a Unesco, não é? Falar desta importância que é esta língua portuguesa para nós, não é? Mas que também existem, existem também em Moçambique várias línguas e que temos este privilégio de poder falar algumas, não é? E pronto, a história, não é? A história toda da menina do bairro e principalmente aquilo que é o ritmo africano que eu pude, de certa forma, tentar trazer para este evento foi extremamente especial. Então, eu acho que estes são os elementos que eu trouxe, que eu levei, não é? Para a Unesco, que são a língua, não é? As nossas línguas e também um pouco do ritmo que temos em Moçambique, um pouco africano, não é? Mas também um Moçambique, nós sabemos muito bem que a África tem muitas semelhanças, semelhanças em termos de ritmo, mas, de certa forma, eu tive uma vantagem, estava a tocar com o Samir do Temer, que também é Moçambique, então tentamos fazer de tudo para que alguma coisa de Moçambique estivesse na Unesco e eu acho que a gente conseguiu, de certa forma. Muito bom, muito bom. Aça saber, acima de tudo, que foi uma oportunidade para, também, desse lado, o Moçambique estar unido, não é? Samir do Temer fez parte do seu concerto, da sua performance, nessa gala da Unesco e quero saber, por isso, a partir daí, do Paris, sentiram esse calor de Moçambique, o apoio, a felicidade e o orgulho de ter-vos no palco a nos representar numa data tão importante para o mundo inteiro. Olha, eu fiquei extremamente feliz e não esperava este apoio todo, eu percebi pelos tags tantas notícias que foram rolando, não é? Sobre esta minha participação na Unesco, foi a primeira vez em toda a minha carreira, neste meu tempo de carreira que eu tenho, em que eu vi tanto e recebi tanto apoio dos moçambicanos para fazer o melhor, não é? Nesta carreira, apresentar da melhor forma a Moçambique. Aos moçambicanos, eu tenho a dizer muito obrigada, vocês nos dão muita esperança. Em algum momento, eu, pronto, a Aça e eu acredito que muitos artistas moçambicanos perdemos a esperança no povo moçambicano, no que significa, no que diz respeito à valorização e é o próprio apoio que os moçambicanos possam dar ao artista. E, pronto, isso foi muito bom para devolver a minha esperança para que eu acredite mais em um povo moçambicano e, pronto, queira mesmo representá-los sempre da melhor forma possível. Agora, aos meus colegas, não é? Porque eu chamo colegas, toda a gente que ama música emergente ou não, mas artistas, não é? Que querem se tornar artistas. Eu só tenho que dizer muita perseverança. Como eu acabei de dizer, em nenhum momento foi fácil em Moçambique, não é? Por conta, mesmo, da nossa falta de indústria musical, não é? E, pronto, de alguma forma, a tendência é que o povo moçambicano sempre teve de consumir o que vinha mais de fora do que o próprio, o que se faz pelo próprio moçambicano. As coisas têm estado a mudar e eu tenho estado, tenho tido esse privilégio de ver esta mudança a acontecer, então, aos meus colegas, eu tenho a dizer, olha, muita força, perseverança, a música se faz por amor, não se faz com segundas intenções, então, pronto, estás a querer entrar na música com segundas intenções, eu não aconselharia que eu faça, porque vai acabar frustrado, aqui a gente faz música, porque amamos a música, não conseguimos fazer outra coisa se não for a música, não nos vemos a fazer outra coisa se não for a música, é algo que tem que fazer parte de ti, do teu sangue e que, sinceramente, tudo que penses para o seu futuro seja realmente fazer e viver da tua arte, não é? Porque a música não traz nenhuma segurança financeira, principalmente no início e pronto, mas, ao mesmo tempo, lá para frente, pode trazer também bastante, bastante fruto, não é? Seja ele financeiro, emocional e tudo mais que se possa imaginar, a música tem tudo isso, então, tem que haver um balanço muito grande e segurança, não é? emocional, para que a gente saiba gerir esta carreira que não é nada fácil. Nada fácil e é preciso persistir, é preciso lutar e é essa caminhada, essa luta que leva agora a Samatouz a explorar um outro lugar, um outro território e um país que é uma referência importante quando falamos das indústrias culturais e criativas, França. Fale-me dessa experiência, como é que tem sido trabalhar e viver em França? Pois, esta pergunta é muito interessante, tem sido, eu acho que tem sido um dos tópicos, não é? Que a gente mais aborda, eu e os meus amigos, não é? Os jovens, os moçambicanos, seja africanos que estão na diáspora, que estão prontos na Europa e na América e em todo lugar, este tem sido um dos tópicos, não é? E eu acho extremamente interessante e importante que a gente ache necessário falar do quanto é importante não se deixar perder, não é? Eu acho que uma das coisas que jamais vou poder deixar, não é? É de falar a minha língua, pronto, eu não falo só do português, mas eu estou a falar da língua em que eu nasci a falar o próprio xangana, pronto, aqui ninguém fala isto, ninguém fala xangana, infelizmente, mas sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar um moçambicano em Paris, pronto, já na Embaixada de Moçambique, há moçambicanos que falam xangana e pronto, já há outras línguas também, pronto, não vou falar das que não falam, falo de xangana porque é aquela que eu falo. E a gente tem tentado sempre manter esta nossa moçambicanidade viva e principalmente também tem a questão, pronto, do cabelo, porque já crescemos muito com esta questão de que, pronto, é difícil manter o cabelo africano, é difícil manter, nós as mulheres principalmente, pronto, cresceu-se algumas, e eu acredito que até hoje isso perdura, em que acham feio o cabelo, né? Os próprios moçambicanos, africanos, acham feio o seu próprio cabelo, acham que precisam de ter outro tipo de cabelo para que se sintam bonitas e não sei, e tudo mais. E eu, sinceramente, nunca vou deixar de ter este meu cabelo, falar a minha língua, pronto, principalmente também no que diz respeito à música, a trazer sempre alguma coisa africana nas músicas, e que, de certa forma, isso me ajuda e vai me ajudar para sempre a me manter, e manter a minha essência, aquilo que eu realmente sou, seja aqui e seja em qualquer lugar onde eu for. Então, pronto, o cabelo, os ritmos africanos, a língua, são aspectos que jamais vão desaparecer da minha vida, do meu dia a dia, e que eu tenho tanto orgulho de ter e, pronto, de poder desfrutar das línguas, dos ritmos, e ainda de me sentir bonita naquilo que é o meu cabelo, que é africano, e pronto, é isso que eu podia dizer em relação a isto. Interessante, Aça, e bom ouvir e saber que, mesmo estando nesse lugar de muita diversidade cultural, de muita influência cultural, os seus pés continuam firmes na terra, mãe Moçambique, e isso significa que não só carrega Moçambique na sua documentação, mas carrega Moçambique no seu coração. Estamos a terminar a nossa conversa, menina do bairro, até porque eu sei que tens pela frente muito trabalho ao longo do dia de hoje, algo mais que eu não tenha perguntado e que queiras partilhar com os nossos telespectadores, uma mensagem para os seus amigos, familiares, as pessoas que te apoiam a partir de Moçambique e agora também a partir daí da França. Também queria agradecer, muito obrigada mais uma vez, por me ter convidado a falar para o seu programa, David, e pronto, continue a fazer este trabalho que tem feito, tem sido muito importante para nós o trabalho, eu tenho, de forma singular, tanto quanto os outros, temos visto o trabalho que tem feito, e muito obrigada, continue informando os amantes da cultura moçambicana em Moçambique, e não só, para que se saiba muito mais do que é feito em Moçambique, e do que é a arte moçambicana, não é? Obrigada. Muito obrigado, São Matusso, nossa convidada, menina do bairro, a artista esteve recentemente na gala de celebração do Dia Internacional de Língua Portuguesa, em Paris, na sede da Unesco, um grande momento para celebrar a língua portuguesa, mas para colocar a música moçambicana no evento de relevância internacional. Legenda Adriana Zanotto